Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth Cecília, sou estudante de infernagem e bolsista da Universidade Aberta à Terceira Idade. E eu venho através desse vídeo falar um pouquinho da minha experiência como bolsista. A extensão universitária busca, através da pesquisa atralada com essas atividades de extensão, um processo participativo envolvendo a comunidade e a universidade. Nessa perspectiva, a oficina Saúde no Envelhecer, do qual eu fui monitora, que pertence à UAT, ela conta com 30 idosos cadastrados e buscou ao longo desse período de 2020 a 2021, a proposta de promover a educação à saúde através das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, estimulando esse autocuidado e essa promoção de saúde. As PICs, elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Após o advento da pandemia de Covid-19, em março de 2020, essas atividades presenciais realizadas pela oficina, elas necessitaram ser interrompidas em recomendação do Ministério da Saúde para a adoção do isolamento social, distanciamento social para a contenção da disseminação do vírus. E, a partir disso, a oficina passou a acontecer virtualmente, através de um grupo de WhatsApp, no qual os idosos foram adicionados. Eu realizei a ligação para todas as idosas cadastradas na oficina, e aí eu fui adicionando elas nesse grupo. No entanto, alguns idosos não puderam participar por falta de conexão da internet, muitos não tinham o smartphone, e alguns não sabiam manusear corretamente esses telefones celulares. Então, foi utilizado como estratégia a ligação, tanto para eles em telefone fixo, ou também para familiares, para que essas atividades fossem enviadas para esses familiares e pudessem ser repassadas até esses idosos. Os encontros ocorriam semanalmente, por um período de duas horas, com a disseminação das PICs, foi trazida como PICs, como exemplos. A reflexologia podal, a dança circular, a biodança, a musicoterapia, entre outros. Como também temas relacionados à sua saúde física e mental, como dicas para melhorar a sua saúde mental, dicas de prevenção do diabetes, hipertensão, e para aqueles que já tinham algumas dicas para boa convivência com essas patologias, cuidados com a saúde bucal, com a prevenção de quedas, como também entre outros. A didática utilizada através foi o envio de vídeos interativos, de cards, de podcasts, que foram enviados para esse grupo. Houve participação de pessoas, profissionais da área, como nutricionista, odontólogo, músico, facilitadores das PICs, para que tornasse algo interativo, como também foi pedido a eles, para que eles enviassem dinâmicas para que esses idosos pudessem fazer no seu domicílio. A oficina, por meio digital, foi bem recebida com os idosos. A gente pôde perceber através dos feedbacks recebidos pelos idosos, pela gratidão externada a nós. A gente sabe que devido ao isolamento, muitos idosos necessitaram se isolar. E, através da extensão da oficina, por meio digital, a gente pode contribuir positivamente para a promoção de vírculos, para a educação e saúde, e também incentivar o autocuidado. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. E um bom evento a todos.